E tá na tela, senhoras e senhores, final da 14ª Copa Yeti de Runeterra, do meu lado esquerdo, Rogi, do meu lado direito, Vectrons, pesando 60... Mentira, né? Brincadeira. E tá lá, Rogi com seu Senna Veiga e Vectrons com seu Caitlyn Draven. Quem será que sairá vitorioso e será o campeão inédito da nossa Copa Yeti? É, a gente tem aí aquele deck que a gente tava criticando no início da Copa Yeti, né? Que era Senna e Veiga, parece que ele tá aí de novo pra encher a nossa paciência, pra deixar a gente triste com essas escuridões. E vamos ver aí, turno de ataque do Rogi, ele já bota ali, já vou trollar aqui a galera ou com terra abrasada ou com Vigia Arachnidia e ele já lança a braba aí. Vou aumentar o custo, vou diminuir o dano aí dessa Vigia Arachnidia. É isso, trollou a Vigia Arachnidia, já tem um Gorrad em mãos e já tem o cara da cabeçona também, rapaziada. O cabeção já deu a cabeçada no Nexo, já upou um pouco essa escuridão e já deu aquela maciada também, levando o Nexo do Vectrons a 16 de vida. Exatamente, o Vectrons já lança aí um Draven no seu board, lembrando que esse Draven aí consegue dar dano ou levar alguma dessas peças aí do Rogi. E mais na volta aí teremos uma escuridão aí sendo, mais escuridão sendo lançada no turno de ataque do Rogi e evolução dos Machados aí. É isso, o cronômetro arrumado, senhoras e senhores. E agora provavelmente o Rogi vem de Open com seus cabeções aí, aumentando ainda mais o dano dessa escuridão. E nesse momento até que o bloco pro Draven é ruim, Kakarota. Mas olha só, vai ter resposta e não quer nem saber, senhoras e senhores, nesse momento aí o Draven vai propor na reta da morte e vai lidando com um dos cabeções. Exatamente, a gente vai ver aí, mas a gente vê também o fujão ali, então só teremos um de dano por parte do cabeçudo, mas já tem que estradar um pouquinho de dor de cabeça aí com essa escuridão futuramente, né? Exatamente, essa escuridão aí vai ficando gigantesca, essa proteção aí foi muito importante. Próximo turno, vem aí, é Veiga e Kakarota, vai dar uma complicada porque essa escuridão tá gigantesca, esse Veiga vai upar muito rápido. Pois é, a gente mal começou o game aí, a gente já tá vendo uma escuridão super problemática aí, a gente tem a Caitlyn no borde do Vectron, vamos ver aí se ele vai dar esse open e plantar ali algumas, alguns frentes de luz ali no deck do Roger ou se ele, exatamente, já chegou e já lançou uma cabeçada no deck do Roger. Olha lá, olha lá, olha essa interação de senhores, eu nunca tinha escutado, mas a Caitlyn dá uma trollada aí com o tamanho do Veguinho aí, e o Veguinho já coloca ela na lista aí de pessoas que ele vai acabar com elas, né? Exatamente, a gente ainda vê essa escuridão aí custando dois, então vamos ver agora o que o Roger vai fazer aí, já lançou uma revestida ao Vectron pra comprar duas cartas aí e lançou o Ravenna. É isso, o Ravenna vem sendo proposto, e a escuridão provavelmente é a carta aí que o Roger vai jogando, vai eliminando essa Caitlyn, vai lidando com ela, e a gente tá aqui pensando se bate ou não bate, porque ele pode ser, pode ter uma troca aí com o Ravenna aí, e agora mais uma drenada, e esse Veiga pode descer gerando mais uma escuridão aí, e a escuridão, lembrando, tá custando dois de mana, e quase, 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 esse Veiga aí é de base, né, mas o Minimorfo já foi, né? Exatamente, vamos ver aí o que que o Roger vai fazer, se ele vai desenvolver alguma coisa, ele lançou já o, ou não, ele já fez com que ia lançar o Gohard e já lançou dancinha da KDA pra cima dessa 2x4, vamos ver aí, é, pois é, ainda deu uma curadinha no Nexus, do Roger. Exatamente, deu uma curadinha, e nesse momento agora, o que o Roger quer tentar e flipar esse Veiga o mais rápido possível, porém, o Vectrons, ele quer exatamente colocar essa pressão toda no board, tentar causar o máximo de dano possível, pra não deixar a brecha do, do Veiga ficar muito tempo no board, a gente vê que ele tem respostas ali, muito boas pra lidar com esse Veiga, e provavelmente o Veiga só fica esse turno, Kaká, eu toquei no próximo, nesse turno toma um raio termogênico, e no próximo vai tomar aí a remoção, né? Exatamente, a situação tá um pouquinho complicada, apesar de eu odiar essa escuridão aí, que fica crescendo eternamente, mas vamos ver aí no turno de ataque do Roger, o que que ele vai conseguir fazer aí, né? Tá bem difícil, porque ele só tem o Veiga aí em campo. É isso, nesse momento ele passa, e aí o Vectrons acaba aceitando o passe agora, mesmo sabendo que ia queimar a carta, no caso, mas é aquela coisa, esse Veiga agora não escapa desse turno, né? Ele cresceu em escuridão, ele pode até flipar, porém, a gente tá vendo aí que tem raio termogênico, tem terra abrasada, tem improbulador, e ele ainda tem cartas como Vigia Arachnidia pra bufar ainda mais esse improbulador e ele causar mais dano, e por mais que o Veiga chegue a flipar agora, meu, que a gente sabe que não tem escapatória pra ele não. É, não tem muita coisa que ele possa fazer pra se defender aí desse dano, e é isso, o líder supremo, o pequeno grande líder supremo aí, tá flipadíssimo, mas, vamos ver nesse turno de ataque aí o Vectrons, se ele vai lançar aí alguma outra carta, né, alguma outra surpresinha na cabeça do Roger, ou se vai dar só a cabeçada mesmo. É isso, vamos aguardar, nesse momento o Vectrons pode ver o que fazer, o que quiser aqui agora, ele pode vir estudando com essa aranha, mas ele simplesmente diz, opa, o cara é só matar esse Veiga aqui. É isso, agora ele vê aí o que o Roger pode fazer, né, ele tem algumas spells aí na filha, já lança ali um raio usado na cabeça do 4x4, que não era 4x4, e cura aí um pouquinho do seu Nexus, mas 4 de dano sendo passado aí na cabeça do Roger. É isso, ele consegue curar aí, é, bastante coisa, curar 5 é muito bom. Airol não é o top deck que ele queria, e a gente tá vendo que o Roger tá numa situação complicada, porque além de ter desvantagem nas cartas, a gente percebe que ele só tem mais um Veiga no deck, né, então isso é muito complicado, apesar dele chegar até a limpar, nossa, mas agora essa travessura aqui, não é que eu esteja feliz com isso, né, mas, cara, é, dá uma satisfação, mano, ver travessura sendo trollada assim, né. É, exatamente, pra galera que odeia travessuras, isso aí foi muito bom de se assistir, ele pegou logo essas duas spells aí, iguaisinhas, e a gente vai ver agora, possivelmente, uma Caitlyn aí fazendo uma festinha, talvez, vamos ver aí como que o Roger vai responder esse open ataque do Vector. É isso, a gente sabe que o Roger tem como lidar com duas unidades, com a sua treinada, mas de contrapartida, nem que ele vai ficar com o quê? Com nada, não vai sobrar nada no seu board, e a gente está vendo aí que a mão do Vector está muito, muito boa. Meu Deus, o coquilologista vai criar um Packer Baggs, velho. Olha isso, senhoras e senhores, meu Deus, olha esse RNG, cara, que absurdo, rapaziada, que absurdo, galera. Esse RNG aí está trolando, né, gente, vamos ver, não sei se é pro lado bom ou se é pro lado ruim, mas a gente vê aí o Roger conseguindo lidar com duas das opções aí de ataque do Vectrons e curando um pouquinho o seu nexo, e vamos ver aí o Roger, se ele vai botar aí pra jogo alguma dessas cartas, vamos ver o que ele vai escolher, né. É isso, esse vislumbre parece ser uma carta bem interessante, isso aí é só pra dar vislumbre, né, agora, só que ele deve ser punido por um aninho isso aqui, eu acho que o Vector não vai nem pensar duas vezes, eu acredito que esse ataque do Roger foi um pouco precipitado, ele poderia ter usado esse vislumbre no turno de defesa, mas como ele está desesperado tentando comprar respostas agora, aproveitando que tem oito minas, ele tentou fazer isso agora, porém, meio que foi um pouco punido, eu não sei se o Vector vai respeitar um Pack Our Bags, ele meio que só aceita o passe, e vamos ver o que acontece, né, lembrando que ele sabe que já tem Pack Our Bags rodando no deck do Roger, vamos ver se ele vai respeitar ou não a utilização de um deles. é isso, a gente está com uma situação complicada aí pro Roger, ele tem dois Pack Our Bags, três, ai meu Deus, aí trolou-se, tem três na mão, e o Vector usa aí com essas suas três unidades, vamos lá, vamos ver aí, o KDA aparecendo, exato, exato, a parada é que esses Gohards vão curar um pouco a vida do Roger, porém, a gente está percebendo que os Gohards estão trolando o deck dele, e estão trolando os tops deck dele, né, porque tipo, se ele usar Gohards agora, vai aumentar ainda mais a chance dele comprar um Gohards na próxima. É um loop de Gohards que a gente está vendo aí, né, vamos ver, o Vectrons deve lançar novamente aí várias unidades pra conseguir dar uma castigada no Nexus do Roger, o Roger pode chegar e simplesmente colocar essa carta aí, esse Gohards, mas não tem muito o que fazer agora, talvez. Está meio brincado aí, está triste. Tipo, nesse momento, ele simplesmente pode se dar o luxo de desenvolver, porque ele sabe que não é punido, e agora que o Roger dá mais um Gohards, ele vai tomar miste shots no Nexus, já manda o Shen porque ele sabe que não tem volta, né, o Open aqui, ela é tal, Kakarota. Exatamente, a gente vai ver aí a vitória do Vectrons, porque o Gohards não ajudou o nosso querido Roger, e aí teremos um Letal aí. Ainda pra variar, ainda explorou uma bombinha ali, né. É isso, vai comprando duas cartas, mas não tem o que fazer. Olha o terceiro Veigar agora. Chegou um pouco tarde, né, lembrando que esse Veigar aí teria sim dano pra dar uma escuridão direta no Nexus e vencer o jogo, porém, chegou tarde demais, menino Veigar, e está lá, 1x0 pra Vectrons, vencendo de Draven, que é isso nesse primeiro jogo. Lembrando que o Roger pode repetir o deck, está lá, o Roger repete o seu deck de Veigar Senna, e o Vectrons aqui provavelmente é um GP Seju, deixa eu só confirmar aqui com vocês, está lá, GP Seju, e o Roger compra muito bem o Veigar, hein, rapaziada. O cara é bom com o deck. É, o Open de Veigar aí já lançou os dois na mão, mais a Senna, e essa Sentinela aí também, que dá um roubinho de vida. Ele provavelmente deve rodar e deixar só o Veigar, e ele está lá, é isso mesmo. E, é, é, a mão não está a melhor coisa do mundo não, pelo menos pelo que eu entendo aqui, né. O Vectron já desenvolve essa cortária, e não perde tempo. É, ele já desenvolve a coçária, já pega um saquear nesse começo, a gente tem que o Roger, tem dois gorrages na mão, pode ser interessante, para ele tentar lidar com essa, é, coçária aí. O Banquete vai gerando pelo menos um bloco, aqui aí, para o Roger, e vamos ver qual vai ser o desenvolvimento que o Vectron tem, e está lá, é outra cortária. É isso, ele já, opa, ou não, já ia falar que ele responde uma delas com o seu gorrages, é, é isso mesmo. Já foi aí, lançou, agora a gente vai ter um, um nexus curado, e um ataque da cortária aí, passando apenas um de dano no, 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 estou louca, gente, era o ataque do, do Vectron, era o ataque do Rog, eu estou louca também. É isso, deixa eu puxar um cronômetro novamente, porque eu sempre esqueço, senhoras e senhores, está na tela o cronômetro para vocês, e é o seguinte agora, é, o Vectron, ele decidiu não desenvolver o Carniceiro, na passada, para justamente colocar ele 3-3, agora nesse turno. Exatamente, ele já lançou a Radivinha aqui, Radivinha, que é bem, bem bacana aí também, ele já, o Rog já não perde tempo, desenvolve aí o seu Veiga, e Vectron, o seu Carniceiro Farfazzo, em resposta. É isso, a gente vê um banquete cruel, sendo proposto aí, pelo Rog, já lida com a unidade, já dá aquela currada no seu nexo, e ainda cria um bloco, que é bem interessante, e nesse momento, o Vectron tem uma trinca de GP, e uma Seju, o cara, é bom de comprar campeão também, hein? Exatamente, não sei se essa Seju aí, chegou muito cedo, eu acredito que sim, talvez não seja a melhor coisa, ela aparecer agora, mas, vamos ver, ele já lança o Minimorfo aí no GP, mas ele também não contou, que existiriam outros Minimorfos aí, na mão do Vectron. É isso, Minimorfosa, das senhoras e senhores, do GP, só que a gente sabe que, infelizmente para o Rog, infelizmente para o Vectron, ele tem quantos GPs ele quiser na mão, né? Exatamente, é isso aí, nesse turno de ataque do Rog, ele tem aí algumas opções, ele já lança o Gorrage, para tirar um Precision Blocker aí, que daria um pouquinho de trabalho, e vamos ver aí, o que que... Ih, o Jordan Vigarista não falhou, na minha mão, ele sempre falha, vamos ver aí, qual vai ser o próximo passo do Rog. Eu acredito que o próximo passo, vai ser dar tiro, para pegar Sakiá e Arpão, nesse Veiga, porque ele já lida com o Veiga, nesse turno, evita que o Veiga, cresça essa escuridão, porque, caso contrário, essa escuridão, vai ficar tão grande, que no próximo turno, ele vai conseguir, simplesmente, matar o GP, ou a Seju, muito, muito facilmente. Exatamente, a gente vê aí, o Rog, já lançando o seu ataque aí, no... Já lançando o seu tiro de aviso também, e lançando o Arpão também, meu amigo, é isso, é isso. Já mandou o GG, já mandou o Shell, aí a escuridão vai dar 5 de dano, lida com o GP, eu acho que o GP não está flipado, deixa eu só confirmar, é... deixa eu só confirmar aqui, porque... está 4 de 5, ele coloca a Seju, porque o GP morreria, né, para a escuridão, então não seria algo interessante, porém, senhora, senhores, a gente, meu que... só de olhar, já sabe que aqui morreu o jogo, né? É, aí ficou um pouquinho complicado, a gente tem aí, essa spell, drenando um pouquinho de vida, para o Nexus do Roger, e... veio que ali no G-Base, aí, o que a gente está vendo, e uma Seju, felizíssima aí, flipada, dando, esfregando o sangue do seu porquinho, e é isso, galera, vai a 6 de vida, o Nexus do Roger. Além de, ter uma Seju flipada, tem, um GP flipado, e... agora, essa escuridão, não lida com o GP, apesar da gente saber, que esse Gorrage, lidará sim, com esse GP flipado, mas é aquela coisa, né? Lida com o GP, beleza, mas, e o resto do board, né? Exatamente, a gente ainda tem, a Seju aí, tem o Vigarista, apesar de ter sido, transformado ali, no Minimofo, tem o GP, Minimorfado, que também, dá 3 de dano, e tentar recuperar, um pouquinho de vida, aí, para o seu Nexus, mas, não sei se será o suficiente, né? É isso, o Packer Baggs, é proposto agora, vem limpando, aí, 3 unidades do board, do Vectrons, porém, o GP flipado, deve ser desenvolvido, agora, e o Openzada, vai ser, muito, muito, forte, agora, Kakarot. Exatamente, a gente tem aí, os 2 campeões do deck, aparecendo, flipadíssimos, vamos ver aí, apenas, semana pro Rog, ele não tem o que fazer ali, o Vectrons, só desenvolve, para lançar o seu Open, na volta, né? É isso, defesa, estressante, que de fato, estressa os oponentes, não vai ser suficiente, a gente tem tiro de aviso, tem negociar em mãos, tem um GP flipado, já manda a xinzada, já manda um toquezinho aqui, e por 2x0, o Vectrons vem para a vitória, e se sagra, o novo campeão, o campeão da 14ª edição, da Copa Yeti, de Runeterra, Kakaroto. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.